Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que maravilha de sacolé ou din-din, como queira chamar, essa delícia aqui, leite ninho com Nutella, tudo de bom, fácil de fazer e fica uma gostosura. Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo. Então vou começar pelo leite condensado. Agora vou colocar o leite. A medida é a mesma se você usar tanto caixa como lata de leite condensado. Você usa o leite condensado e depois você acrescenta ali o leite. Creme de leite. E por último o leite em pó. Agora vou bater. Olha, então agora eu tenho aqui os saquinhos, né? Eu tenho esse aqui, tá bom? Ele é largo, né? Só que eu não vou fazer ele grande, eu vou fazer ele pequeno. Mas você utiliza o que você tem na sua casa, tá bom? O que eu vou fazer? Vou dobrar aqui um pouco, tá vendo? Abrir um pouco a boquinha. Tenho aqui creme de avelã. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui um pouco, vou colocar aqui dentro, ó. Empurrar. Vou puxar esse classiquinho aqui, ó. Tá vendo? E agora o que eu vou fazer, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Esparramar o creme de avelã aqui no saquinho, tá vendo? Ó, vou fazer isso. Olha. Tá vendo? Ó. Espalha por todo ele. E assim você vai fazer com todos os saquinhos, tá bom? Olha, eu fiz aqui alguns. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um funil, tá? Eu não consigo pôr direto com o bico, então eu prefiro usar um funil. Vou abrir aqui, colocar um funil aqui. E vou colocar. Olha que belezura. Agora eu vou dar uma apertada pra girar. Olha, dei o nó aqui. Olha que lindo que fica. Agora eu vou terminar os demais. Terminei aqui, agora eu vou levar ao freezer. E agora chegou a hora boa, a de provar. No meu freezer, em quatro horas, eles já ficaram firmes, tá bom? Pode variar aí, tá bom? Olha, já cortei aqui um pedacinho, gente. Agora, saborear essa delícia aqui. Pensa num sorvete picolé, dinhinho, cremoso. O leite ninho junto com a Nutella, gente, não tem pra ninguém. Coisa boa. E eu vou ficando por aqui, ó, com essa delícia. Deixe seu like, que ajuda bastante. Compartilhe com família e amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!